Violência no bairro Vitória, violência no bairro Vitória, homem é vítima de tentativa de homicídio, ele foi ferido com uma facada à altura do peito e encaminhado ao PS em estado grave, em estado grave. A repórter Elenilda Cavalcante, a repórter Elenilda Cavalcante tem detalhes que você vai acompanhar comigo nesse monitor. Imagens roios, imagens. Edivaldo Souza, noite de sexta-feira nós estamos acompanhando a viatura 01 de serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, que vai atender um chamado de socorro para resgate de uma vítima de tentativa de homicídio, cuja arma utilizada foi uma arma branca. Pelo menos essas foram as informações que chegaram até a central de triagem do SAMU e quando eles enviam essa viatura 01 é porque o caso é grave, essa viatura ela é uma UTI móvel, portanto, que oferece todas as condições para sobrevivência, é claro, se Deus assim permitir, da vítima dessa tentativa de homicídio ou outras situações. Edivaldo, nós chegamos aqui no bairro Vitória, na Rua Boa União, onde você vê nesse momento os paramédicos já fazendo atendimento à vítima de tentativa de homicídio, identificado por Janderson Luiz Costa, 34 anos. A polícia militar já se encontrava aqui no local e já pegou algumas informações, vou conversar aqui com o policial. Quais as informações que vocês conseguiram a respeito dessa tentativa de homicídio? Segundo, ele estava na entrada da rua, na Rua da União, o cidadão desferiu um ferimento de arma branca no peito do mesmo, conhecido por o IDES, foi o que deu para entender. Ele não está em total condições de fornecer informações, mas após os primeiros socorros aí do SAMU, hoje a gente vai buscar as maiores informações que serão. Está aí, olha, ele conseguiu ainda passar as informações para o policial militar, aí agora está sendo resgatado para o interior da viatura do SAMU, será encaminhado com urgência para o pronto-socorro de Rio Branco. Ele também chegou a conversar com o médico, ele que está numa situação grave, uma perfuração aí na altura do peito e pelo que a polícia conseguiu já apurar rapidamente, ele não reside nessa rua e não se tem ainda os motivos pelo qual ele foi vítima dessa tentativa de homicídio. A polícia agora, após pegar as informações e ir com a própria vítima, vai começar, portanto, a tentar localizar esse agressor, essa pessoa acusada. E agora a vítima vai ser encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco. Lenilda Cavalcante para o Gazeta Alerta.